Bonjour! Hoje eu vou responder ao questionamento de uma amada amiga de longa data após assistir um dos vídeos do canal. Não tem com final feliz? Vamos lá! Eu me proponho a falar sobre a vida dos LGBTs no Brasil e nossa felicidade está vinculada ao respeito em todas as suas instâncias. Para a letra T, por exemplo, homens e mulheres trans e travestis, feliz seria não ter o final das suas vidas estimado em 35 anos. Final feliz é se manter vivo. Outro motivo simples de felicidade que cabe a nós, lésbicas, gays e bissexuais, é passarmos pela vida, ao menos, sem sofrermos algum tipo de agressão física, motivada pelo fato de termos uma orientação sexual divergente da heteronormatividade que detém uma hegemonia e que se supõe detentora do poder sobre todos os outros indivíduos da sociedade. Ressalto, agressão física, pois violências psíquicas e emocionais, além de humilhações e a precarização dos nossos corpos, sofremos várias vezes ao longo da vida, ao longo de um dia ordinário, desde a vida escolar. Mas há muita felicidade, sim, em nossas existências. Hoje, por exemplo, podemos ter um espaço como esse, para compartilhar pensamentos, experiências, reflexões, afetos, amorosidade. O fato é que o ódio ainda move grande parte das relações sociais. Ódio, aliás, força motriz das redes sociais. Por incrível que pareça. Ou não, quando nós trazemos para estes espaços e comunidades virtuais nossos pensamentos, desejos, relações, fotos, imagens, naturalmente vamos encontrar pessoas que divergem dos nossos princípios. Porém, divergir não significa, ou não significaria, ter inimigos. Aqui, deveria ser um espaço para que as pessoas trouxessem seus argumentos, pontos de vista, ideias e tudo aquilo que tenha utilidade para junto trocarmos, experimentarmos e aprendermos novas abordagens, pensamentos e, por que não, sentimentos de empatia e respeito a tantos novos conceitos. Mas não é isso que acontece. As pessoas simplesmente despejam o seu ódio como se você devesse a elas uma vida de satisfação. O que eu posso dizer é que as estruturas opressoras, em seus mais diversos aspectos, máscaras, fantasias, profissões, armas, palavras, piadas e, por vezes, capital é que devem satisfação, desculpas e reparação a todas as minorias que não são representadas nesta sociedade alicerçada em hegemonias. O que acontece é que, num espaço como este, precisamos manter a liberdade de expressão, atender nossas urgências, demandas e também denúncias, quando necessário. Pois apenas buscamos o respeito da sociedade para com nossas vidas. Assim, apesar de tantos episódios lamentáveis que aqui são falados, torná-los públicos é abrir um diálogo para conquistarmos um traço de paz e amor na diversidade que é a vida no seu conceito mais primordial. Nós acreditamos, sim, que teremos muito espaço para contar diversos finais felizes. Essas são as minhas considerações para minha amiga Deise. Para que este vídeo tenha um final feliz, deixo aqui as considerações na sua própria voz. Eu sei que seu papel é denunciar, mas penso que a gente também gostaria de ver pessoas que estão felizes. O que eu quero dizer é que lutar é sempre muito hostil, mas temos que sentir que compensa. Se não a tristeza, o desamor, a desesperança e os desencontros sedimentam. É isso. Um beijo e um abraço. Feliz a todos vocês.